Bom pessoal, beleza? Começando um vídeo aqui dessa variante 1972 azul, o dono dela trouxe aí pra gente fazer a carburação O carro veio muito ruim, de admirar como o carro chegou aqui, o carro tá falhando muito, morrendo Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo o funcionamento do carro A variantezinha tá muito bonita, o dono mesmo acompanhando os vídeos do Tonela, ele conheceu a gente através do canal do Tonela E ele mesmo fez o motor dela Ele mesmo aí vendo os vídeos e tal, desmontou, levou pra retífica A única coisa que ele comentou que ele não quebra muita cabeça, que ele não consegue acertar é a carburação Inclusive ele até mandou pra um profissional fazer o carburador, diz o profissional que limpou, trocou reparo Realmente o carburador aparentemente tá limpo, mas ele comentou desde quando tirou o carro do rapaz, nunca ficou bom Então aqui a gente vai desmontar todo ele, junto com a manutenção que vai fazer no carburador, limpar, plenar, trocar reparo Agora a gente vai fazer algumas melhorias Que é colocar a borboleta 34mm, fazer o veneninho de um monte de videl É... ventre torneado, polido, tudo certinho Fazer uma... uma melhoria pro carro andar mais soltinho, né Ele vê os vídeos, vê o... o que a gente faz aí pra vocês e se interessou também Nossa, olha o carburador, pessoal, olha o diafragma, como é que tá, ó Esse aqui eu nem tinha visto no dia Se acelera, em vez dele sair no injetor com mais precisão, ele sai tudo no diafragma Fora o perigo de virar uma bola de fogo, né Esse aqui, pelo jeito, não tá nem injetando, ó Mas eu vou dar uma partidinha mesmo assim pra mostrar pra vocês Variante tá um espetáculo, pessoal Ela tá um pouquinho empoeirada, ele deixou esse carro aqui pra gente Antes do Natal, se eu não me engano Antes do Ano Novo, quer dizer É isso mesmo, se eu não me engano, ele deixou antes do Ano Novo Me deixou aí sem pressa Ele falou que o importante é ficar bom Ele usa o carro no dia a dia, pra ir trabalhar, tudo Então ele quer o carro filezinho Mas o carro tá muito bonito Show de bola Lataria dela tá impecável Muita linhadinha a variante Dá uma partida pra vocês verem Fiquei até com medo agora de dar a partida ali com aquele diafragma vazando O interior dela, aparentemente, tudo original Detalhe, acredito que é de época, né pessoal Esses frisinhos aqui, né Show de bola Atiquetinha aqui, acredito que De fabricação, né Tem até um logo Volkswagen aqui, ó O painelzinho dela tá bem íntegro Todo originalzinho, nada rachado E é isso aí Vamos dar uma partida Nossa, pegou pro acelerador Vixe, tá vazando muito no diafragma E eu não consegui vir pegar ela pra deixar ela funcionando Deixa eu tentar mais uma vez Engraçado que no dia Quando ele chegou aqui, eu falei Meu, impossível Não tá dando lenta nenhuma Até deixei os parafusos da mistura bem abertos Aumentei bastante o batente de borboleta Por isso que ela ficou aceleradona Tentei fazer isso Eu vi que não deu resultado Imaginei que deve tá tudo obstruído Circuito de progressão Marcha lenta Até mesmo a entrada de ar no coletor Mas vamos tentar fazer ela funcionar Dizem que ela tá toda aumentada no batente de borboleta Só abaixar um pouco a rotação Tentei abaixar só o lado direito Ela já pegou E apagou e cortou Então é isso daí Eu vou tirar os carburadores agora Mostrei o funcionamento do antes Pra vocês terem uma noção E vou colocar lá na bancada E ver se acho alguma coisa Irregular E mostrar pra vocês algum defeito aí Beleza? Então aqui é só o vídeo de apresentação Do carro Como chegou aqui pra gente O funcionamento dela Olha a portinha Batia até um pouco forte Olha isso Show de bola Conforme for daqui a pouco a gente volta Aqui tá um diplomatão também Show de bola O dono dele trouxe aí pra gente fazer a carburação O palão Seis caneco Tá andando aí de DFV446 Por sinal muito ruim Já até deixaram seus respiros ali Do Do misturador O carburador tem bastante folga Tá dando bastante buraco O carro tá muito ruim Se der eu mostro pra vocês também Algum detalhe desse opalo aqui Beleza? Carro muito inteiro De lata aí O carro tá impecável Toda alinhadinha Interior dele Show de bola E é isso aí galera Vamos trabalhar Desmontar A variantona aqui Tirar os carburadores dela Pôr na bancada Vamos desmontar todos eles A base eu já desmonto Primeiro pra fazer a usinagem Já pra aumentar a borboleta E aí Vamos mostrar Conforme for Vamos tentar mostrar Alguns detalhes aí Beleza? Conforme for o serviço For andando É isso aí Variantinha Agora vai ficar show de bola Pro dono dela curtir Agora o O investimento que ele fez Em motor Sistema de ignição Colocou vela Cabo Variante do Anderson Aqui eu já soltei Alguns parafusos Aqui a juntinha do lado direito Aparentemente que nem eu comentei Com vocês O carburador foi mexido Foi feito a limpeza Há pouco tempo Mas não funcionou Legal Aqui eu já percebo Que tá faltando Uma trava da boia Isso aqui atrapalha Um pouco Até que não tá muito sujo Ficou um pouco oxidado Pelo tempo Pelo tempo que ela já tá Um pouco parada Aqui É Eu vi se ficou funcionando Pra vocês antes Mas eu escolhi a gasolina E já não deu pra fazer O vídeo imediato Depois que eu tirei Os carburadores Mas Tranquilo Eu tô desmontando aqui Um tá até meio molhadinho Aqui ainda Um outro Se eu evaporar Um pouco mais rápido Esse aqui já tá Com a travinha da boia Aqui a gente já percebe Pedaço de mangueira Pode ser a causa Dela tá Morrendo Não dá marcha lenta Nenhum Isso aqui Entope As galerias Do carburador Principalmente Os de clé de marcha lenta Pegar alguma coisa Ó Mais um cisquinho aqui Né Por isso que é importante Trocar as mangueiras De combustível É Tirar os de clé de marcha lenta Que provavelmente Deve ser a causa Ela tá muito ruim Né Tá morrendo Esse aqui Tá até solto Ela tá expulada Nada o giclê de marcha lenta Eu percebi que ele tava solto Eu tô apertando Apertando Ele nem Tá soltando Tá soltando Ó Entupidinho Fica de marcha lenta Ó Um pedacinho Um pedacinho de borracha Na ponta dele Tá vendo E a rosca aqui Parece que Tentaram passar Alguma massa Alguma coisa Pra dar aperto Tipo um pé da rosca Tá tudo Tá tudo comida Tá tudo comida A carcaça Aqui Então já começamos Bem aqui Uma carcaça Com giclê de lente Espanado Pra ver o que eu consigo Fazer aqui depois Aqui o carburador Cheio de Gambiarra Pra dar aperto Não Um carburador Que foi revisado Há pouco tempo Pra uma pessoa Que mexe com carburação Sabe o correto Fazer isso aqui É meio complicado Vamos tirar o giclê De marcha lenta Do lado direito Aqui Tá apertado O giclê Tava meio solto Mas eu fui ver O aperto Tá apertando bacana Não tem nada Sujo na rosca Não é nada colado Do lado direito Aparentemente Não tá entupido É importante Ver o assentamento Aqui dentro Às vezes Tá entupido Nesse canal Lá dentro Aquele furinho Onde vai descer O combustível Com o ar Então eu vou terminar De fazer a desmontagem Deles aqui Bom pessoal Deixa eu botar Aqui com vocês Os carburadores Da variante Aqui estão todos Desmontados No caso Aqui a cuba Do lado direito Tá bom O giclê De marcha lenta Então essa aqui É o planeia A gente vai Continuar usando essa E a do lado esquerdo Que tá espanada Tava com veda rosca Com Com a cola Pra segurar o giclê De marcha lenta Eu achei Essa outra cuba Aqui Do lado esquerdo Que tá perfeita Aqui onde vai o giclê De marcha lenta Então planeia Ela Planeia a fragment A base Parte de cima Aqui no parte Do injetor Da tampa Eu fui desmontar Elas É a parte Do afogador E aqui Sem Mexer Tive que mexer De lado aqui Eu já ia arrancar O injetor Como é que tava O injetor Ele tava batido Até o final Só que solto Olha o perigo Que o Emerson tava correndo Disse aqui Cair dentro do motor Esse aqui Já tá presinho Tá um injetor velho Mas tá preso A tampa Eu medi as duas Pra minha sorte Aqui ela não tá empenada Medi na extremidade Aqui dessa ponta Com essa E não tem empenamento Nenhum Então não tem necessidade De ocorrer o risco Aqui de Tirar esse Econostat E quebrar Que ele fica bem Prensado aqui dentro Então eu vou Dar o banho Tomar o cuidado De dar o banho Com o Econostat E não entortar ele Nada Não quebrar ele Visto que original Assim Depois Pra você achar É difícil E pra fazer um Dá um certo trabalho Então As duas Pra minha sorte Não estão Empenadas Então aqui eu vou Dar o banho dele Dessa forma É Tampa o lado esquerdo O lado direito As cubas As tampas de diafragmas Plenadas Aqui tem algumas peças Que eu tô pôndo pro banho Vou separar Algumas coisas aqui ainda As bases Falta desmontar E conforme for Vou voltar com isso aqui Tudo Limpo e adiantado Beleza? Bom galera Deu banho químico Aqui nos carburadores Ficou muito bonito Tirou toda Oxidação deles Aí Ficou zeradinho Aqui as tampas Dele Tudo limpinho Aqui os lutinhos Onde vai a agulha A gente vê bem limpinho O canal Sem oxidação nenhuma A parte da folgadora Que ficou limpinha Também Aqui tá as cubas Ficou Elas tem uma Uma marcazinha De corrosão Devido ao álcool Que a gente tem Na gasolina Mas nada que Que atrapalhe Tá Essa aqui A dele Tá até Original Tá até sem marca Aqui Mas tá boa ainda Aqui é o lado esquerdo Da dele Que tava espanado Hoje eu coloquei De marcha lenta E aqui é o lado esquerdo Que eu separei pra ele Não tá espanado Aqui Limpinha também Essa aqui tá até Mais preservada Tem até o solex Aqui escrito Agora é só fazer O veneninho de um monte de videl E fazer a montagem Aqui tá as peças Aqui em cima Essa semana foi bem agitada Nem consegui arrumar Bancada aqui Só limpei aqui Pra Essa parte Pra montar os carburadores Aqui tá as pecinhas Tapa de diafragma Os gicle separados Que eu vou usar Juntas É Alguns detalhinhos Aqui Algumas peças dele mesmo Que eu limpei Pra dar uma olhada As borboletas Os ventres Torninhados aqui Já pra borboleta 35 Trabalhado Pra não pegar nela Polido Aqui tá as borboletas Cozinadas Cozinadas pra 35 Milímetros A gente pegar aqui agora No zero A gente começa a contar Esse pontinho do 30 Que não vai focar 30 1 2 3 4 0 Bate No 5 Certinho 35 Milímetros Então vai fazer a montagem aqui E conforme for Vou voltando com alguns detalhes Aqui ó Pra vocês verem os carburadores dele Como é que tava Bastante sisquinho Tinha sido mexido Tá até mais limpo Assim Mais ou menos Mas tava um pouco empenado De clico ao lado Com o velho da rosca Não funcionaria né Então agora Vou fazer a montagem aqui Conforme for Vou voltando Bom pessoal É Então tá aqui ó Voltei praticamente Finalizado aqui Os carburadores Da Da variante Aqui do Do Emerson É Ficou zeradinho Aí vocês puderem acompanhar Um pouco do antes Na desmontagem Tentei mostrar o funcionamento É Agora eu não vou me recordar O vazamento de gasolina Que ela tinha Eu não lembro se tava saindo Da do diafragma Ou da tampinha Porque a tampa ó Tava rachada Depois do banho Que eu pude perceber Que ela tava pintada De preto também Acabei não percebendo Tinha um trinco na tampa Aí tive que dar um banho Em outra Sem crise nenhuma Montei ela Espere comigo Emerson Não fique tão chateado Com a última pessoa Que mexeu Visto que A gente não Não fica Querendo julgar E condenar ninguém Porém O Emerson pediu O vídeo aí Pra dois carburadores E no vídeo Saiu né O carburador aqui Que tava Espanado Tava colado O gicle de marcha lenta O injetor Vocês viram ali Quase caindo O injetor Essa tampa Trincada Trincada Então era uma pessoa De confiança Que ele tinha comentado Comigo E as vezes ele vem Disse aqui Ele pode Perder um pouco Da confiança E com razão Mas O vídeo não foi Pra denigrir E falar mal De ninguém Beleza Mas mostrando Os defeitos Que tinha mesmo Mas tranquilo Os carburadores Ficaram prontos Aqui Prontos Borboletona 34 Veneno de Montevideo No difusor Torneadinho Top Ventro e torneada Tudo polido As hastes Injeção nova Tudo preciso Tudo Sensível Acelerou Ele Injeta bonitinho Show de bola E não adianta Ficar falando aqui Agora pessoal Tem que montar No carro E ver o funcionamento Aí Como é que ficou Dar uma volta Depois com o dono Dela O que ele vai me falar E como que Ficou depois Dessa restauração Aqui nesses carburadores Com upgrades Na borboleta Difusor Tiramos as borboletas Do afogador Damos uma polida Aqui dentro Deixando aí Com fluxo A vazão de ar Melhor Beleza Aqui está As pecinhas Algumas peças Que foram trocadas Reparo Giclagem Enfim Montar na Na variante Aqui agora E vamos ver Como é que vai ficar O funcionamento dela Aqui já está Os baquelites Torneados Os baquelites Torneados Com a juntinha Aqui no esquema Só montar aqui Aqui a gente tirou Esse coletor Trocamos a juntinha Deles Voltava Vou regular As válvulas Dela Para mim Deu uma olhada Na ignição Então Tudo indica aí Que dependia Só do carburador Para essa Variante Zinha Aqui Ficar perfeita Bom pessoal É Instalado Os carburadores Aqui do Do Anderson E o depois E o depois Mas assim O legal Quando eu coloco A peça Isso de repente Não é legal Mas Para ilustrar No vídeo Se eu funcionasse Ela ficasse morrendo Falhando Dando novidade Aí de repente Fazeria o vídeo Mostrando Funcionei aqui Vou ter que manobrar Mas o carro Ficou ruim Ficou acontecendo Isso e aquilo Mas Graças a Deus Foi plug and play Instalei o carburador Funcionei ela E já tive que manobrar O carro rápido Se tivesse que dar Uma novidade Eu já teria Parado E filmado Para vocês Mostrar o funcionamento Irregular Mas enfim Eu só tirei ela Ali do lado Onde ela estava Teve que entrar Um golzinho ali Para o Otávio Fazer revisão Válvula termostática Quer ver? Teve que encostar Esse golzinho aqui Que a gente fez a troca O Otávio fez a troca De radiador Reservatório Válvula termostática Bomba d'água Que estava zoada E o interessante Aqui que ele vai Colocar Vai colocar aditivo Primeiro ele colocou Uma água normal Aí vai colocar aditivo E água desmineralizada Que é muito bom Água Sem cloro Sem nada Isso aí ajuda bastante Então teve que colocar A variante Tirar a variante Para pôr esse golzinho Para ele fazer essa revisão Carburação também A gente está fazendo dele E é isso aí Aí teve que colocar Esse fusquinho aqui também A cara Aí tive que dar uma ré nela Para colocar esse carro Que vai demorar um pouco mais Então ela está aqui O motor está Extremamente frio Aí gelado Ela ficou Praticamente Quase dois dias parada Depois que eu manobrei ela E agora eu vou dar Uma partidinha aqui Dar uma mostradinha No acelerador O motor pegou bem É normal Ela fria O motor ficar tremendo Um pouquinho Até ela esquentar Até ela esquentar Começar a queimar Esse 30% de álcool Que a gente tem na gasolina Mas olha aí pessoal O motor está frio Em vista do que estava Do antes Que eu mostrei para vocês O carro falhando Morrendo Quando acelerava Basava a gasolina Aqui no diafragma Nessa fase aqui O Econostat não atua Fase de progressão Até 2000 2500 RPM Ele não trabalha Esse caninho aqui Não adianta eu exigir muito aqui Não estou nem acelerando O motor gelado Eu vou esperar ela esquentar Para fazer a equalização Aqui eu deixei sem as borrachinhas Por enquanto do filtro Normalmente pode ser Que eu dê uma volta nela Sem os filtros Para depois instalar Esse aí Eu vou esperar ela esquentar E aí eu volto aí Mostrando alguma Equalização nela Beleza? Garantinha do Anderson Isso aí está Show de bola Isso aí pessoal Está quase aqui Já dou uma igualizadinha Já dou uma igualizadinha neles Pouca coisa mexendo Batendo de borboleta Dá uma conferida na mistura Só no batendo de borboleta Eu vou conseguir Deixar eles Iguais Dá uma queda na rotação Aqui ainda por garantia Aqui ainda por garantia Eu vou soltar as varetas Eu vou Relenar a injetora Aqui por garantia Depois eu vou soltar as varetas Aqui Para Deixar garantido Que não está nem um puxando Primeiro do que o outro Visto que Eu gosto assim Deixar meio adiantado Na hora da instalação Eu já tento Equalizar o máximo Que dá nas varetas Aqui E E o batente de borboleta Eu tento deixar Próximo É lógico Às vezes De acordo com Com pressão Às vezes Uma Um pouquinho diferente Da outra Pode ser que Às vezes você vai ter que ter Um pouco mais de batente Aqui E um pouco menos aqui Mas aqui Por incrível que pareça Nos batentes Que eu deixei Aí Na bancada Já ficou bem próximo Aqui Do que eu Estava esperando Não soltei nem as varetas E nada Vou encaixar bem aqui Não soltei nem as varetas Para garantir Que os dois Estavam iguais E já está bem próximo É isso aí Conforme o ponte vai voltando Ela já aqueceu um pouco É isso aí Muito legal A resposta dela está bem rápida Bem precisa É bom agora a gente dar uma volta Só para garantir Mas parada que eu estou bem satisfeito Com o resultado da variante Vou dar uma olhadinha no ponto agora Com a lâmpada Então antes de eu finalizar aqui Eu vou Colocar a lâmpada Olhar o ponto dela Fazer a última equalização com as varetas desligadas Dar uma voltinha nela Conforme for a gente volta Eu dando uma volta nela Ou finalizando o vídeo Começou a gravar Bom pessoal Depois de todo o serviço feito na variante do Anderson Na parte da carburação Ajuste e equalização Vamos dar uma volta nela Para ver como ela está se comportando andando Uma pena aí O velocímetro dela não está funcionando Ele não está marcando a velocidade Que a gente vai estar andando aí Também não vou andar Não vou andar que nem um doido aí também Testando aqui Ela aqui Estou em quarta marcha Teste legal Encostei o pé aqui em quarta Ela retomou Não deu tranco Geralmente quando o carro está meio fora de ponto Está desregulado Você coloca uma marcha grande Assim Encosta o pé O carro já falha Dá alguns tipos de solavanca É um teste que eu gosto de fazer Sem Forçar muito A gente está descendo lá Para a nossa piscina de teste Por enquanto até aqui O carro está se comportando muito bem Está uma marcha lenta estável Aceleração lisa Sem corte Sem falha E aí eu só vou pular embaixo Para dar aquela esticadinha Um pouco mais forte Para ver se está tudo legal Na fase assim De média para alta Dar uma segurada Ver se não vai dar falta Nada Se vai se comportar certinho E conforme for A gente volta para a oficina Para finalizar o vídeo Bom, chegamos aqui na nossa Retinha para dar uma esticadinha Segundo aqui Vou dar uma seguradinha Terceira Terceira Ela subiu de terceira Não cortou Não falhou Mostra aí que a linha de combustível está bacana O nível de boia está certinho Só voltar para a oficina Deixa eu voltar com ela Para ver como ela está Se está boa mesmo Por enquanto está legal Não está não Está boa Estão dando só Estão dando só Estão encostando o pé Segundinha aqui Acho que vai descarregar Subindo a subidinha Vai por aqui Vai reto Vai reto Variantinha do Anderson Tempo aqui A gente vai fazer praticamente uns 25 dias que ela está aqui Visto que o Anderson Visto que o Anderson falou Falhando Falhando Carburador com giclete lente espanado Injetor solto Praticamente para cair dentro do motor É Vazando gasolina no diafragma Estava bem ruim mesmo Aqui é água aqui embaixo De um outro carro que o Otávio mexeu Esse aí O filtro de ar dela está instalado aqui Tudo bonitinho Vou dar uma alinhada nele aqui Colocar duas abraçadeirinhas no filtro aqui Está pronta ela Colocar a tampinha do motor Pegando bem Ela está fria ainda Mas eu vou nem deixar ela esquentar É mais um vídeo finalizando ela aí Olha, tem até uma etiquetinha aqui Volkswagen Não sei se tem alguma troca de óleo O carro está muito íntegro Está muito inteirinha a variante É isso aí Ficou zero Só esperar ali Vim buscar ela Rodar Conforme for qualquer coisa Nós estamos aí Beleza? É isso aí Ficou todos com Deus Abração para todo mundo Até o próximo vídeo aí pessoal